E se eu te falasse que a arte é uma ferramenta poderosíssima para você lidar com todos os seus problemas? Para você transformar os seus problemas em arte, mesmo sem saber desenhar? Eu vou te ensinar, meu caro, eu te apresento aqui o curso de Arte e Terapia. Ah, Gustavo, mas o que é Arte e Terapia? Arte e Terapia é você usar da arte para transformar os seus sentimentos, para você lidar com todos os seus sentimentos, com tudo que te aflende aqui dentro e aqui. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre o curso de Arte e Terapia. Na busca pelo equilíbrio emocional, Arte e Terapia é a ponte que conecta a criatividade e o autodesenvolvimento. Esse curso foi criado para você de forma simples, estratégica, que por meio de técnicas eu vou te guiar no desenvolvimento pessoal, eu vou te guiar nessa transformação de sentimentos em arte, nessa transformação de estresse em obras de arte, nessa transformação onde eu te levo a aprender a meditar com a arte. Eu te ensino a transformar tudo o que está aqui, tudo o que está atolado aqui em belíssimas obras de arte. Vem comigo que eu vou te ensinar o poder da Arte e Terapia. Ah, junte-se a nós nessa jornada de autodescoberta, onde a arte se torna uma ferramenta poderosíssima no seu desenvolvimento pessoal, na busca pelo seu equilíbrio emocional, mental e espiritual. Venha conosco meditar com a arte, deixa eu te ensinar como ser zen usando a arte. Então veja a sua criatividade florescer e o seu equilíbrio emocional finalmente encontrar um caminho. Invista em si mesmo e na sua qualidade mental, emocional e espiritual. Venha comigo que eu vou te ensinar nesse curso a meditar com a arte. Eu vou te ensinar a ser zen usando a arte e a lidar com todos os seus problemas internos. Vou te levar aí numa jornada, espero que você venha comigo. Ah, inscreva-se agora no curso de Arte e Terapia e dê o primeiro passo para uma vida mais plena e emocionalmente equilibrada. Eu sou Gustavo Romengues, vai ser um prazer imenso te ter como meu aluno e eu te vejo na nossa primeira aulinha. Tome um café, creme arte como ele precisa das suas artes e até a próxima, cara. Até um próximo reencontro aí. Fiquem com Deus e falo, valeu. Fiquem com Deus e falo, valeu.